Esse é o único original, DJ Kamikaze, pô Então joga a mão pro alto, faz o sinalzinho do crime Joga a mão pro alto, faz o sinalzinho do crime Que que ela é? Que que elas é? É a bandida da Glock Pink Que que elas é? Que que elas é? É a bandida da Glock Pink Então joga a mão pro alto, faz o sinalzinho do crime Joga a mão pro alto, faz o sinalzinho do crime Que que ela é? Que que elas é? É a bandida da Glock Pink Que que elas é? Que que elas é? É a bandida da Glock Pink Pro Gomes BH ela sentar porque é do crime Que que ela é? Que que ela é? É a bandida da Glock Pink Que que elas é? Que que elas é? É a bandida da Glock Pink Depoixada, tá nem a empanada Recalcada, fica puta invejosa, fica assurtada Recalcada, fica puta invejosa, fica calada Quietelas para, empina raba e vem girando a glocada Tá com medo pula fora porque as menina é braba Vem girar na glocada, vem girar na glocada Tá com medo? Pula fora porque as menina é braba Vem girar na glocada, vem girar na glocada Tá com medo? Pula fora porque as menina é braba Esse é o canal Funk 4.0, respeita tá?